Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E que bom galerinha, eu espero que vocês deixem o like aí no vídeo e se inscrevam no canal Sério, eu quero ver quem consegue, meu, dar um super rasenga no like, sério Eu quero ver quem consegue de verdade dar um rasenga no like Então meu, começa a concentrar o seu chakra aí e dá um rasenga no like Uhul, quero ver quem conseguiu hein galerinha, quero ver quem conseguiu Se você conseguiu, comenta aí e deixe seu like favorito E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza galera? Se você, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Que explosão foi essa aqui? Alguma coisa, alguma coisa aconteceu Esse buraco, isso, isso é... Ai! Isso é uma armadilha Quem que colocou isso aqui? Boruto! Tio Sasuke! Tô aqui em cima Você acabou de ver isso? Eu vi Tinha uma armadilha aqui Quem... Quem iria usar um papel bombo na frente da vila, tio Sasuke? Eu não sei, mas eu acho que eu sei o que aconteceu O que aconteceu? Talvez foi o que eu previa O quê? Bom, depois... Você sabe antes, né, que o Izuni foi sequestrado O Izuni também foi? Uhum E aí? E aí que hoje Foi sequestrado Como eu posso falar? É... Sa... Sa... Saru... Hum... Saru Calma, você sabe disso, Gui? Você não fez nada pra ajudar ele? Ele... É que é um plano dele Um plano dele? É... Eu coloquei um rastreador nele, entendeu? Ah, não! Pera aí, você... Apoiou essa ideia? Não é... Eu não apoiei 100% Eu só falei que ele faria o que ele quisesse Ah, e apoiou a ideia dele de se levar ao Tio Sasuke E se a gente nunca mais ver ele? Calma, a gente vai conseguir ver ele E se a gente nunca mais ver o Saruto? Vai saber o que aquele Momoshi que eu ia fazer? Ah, é culpa dele É culpa sua também, Tio Sasuke Se alguma coisa acontecer com ele, é culpa sua também Não, 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 não Vem jogar essas coisas em mim Porque eu falei pra ele Se ele quisesse, ele ia Você deixou, Tio Sasuke Ah... Tá, mas a gente tem que agora ver o que tá acontecendo com o rastreador Você sabe alguma coisa? Consegue ver a localização dele? Vê aí Tá, tá, deixa eu ver Ai, por favor, por favor Que que ele consiga ver, que consiga ver, por favor Parece que tá desligado, por quê? Ai, meu... Sério? Parece que tá desligado, por quê? Sério isso? Porque você... Vai tocar! Calma, Boruto, calma Não fica furioso Você acha mesmo Que o Momoshiki Ele ia ser rastreado Com uma droga de rastreador, Tio Sasuke? Não, vem com essas armas atrás de mim Você acha que ele ia ser Rastreado por um rastreador? E agora? O salto tá em perigo Todos os filhos do cara que estão em perigo Ai, meu Deus, Tio Sasuke A gente vai atrás dele, qualquer coisa? Tá, a gente vai atrás dele Mas como? Como? Sei lá A gente tenta... Ver rastros do Momoshiki por aí Ai, meu Deus do céu Viu? E agora? Eu tenho que contar com o Saruto Ai, meu Deus do céu A última localização dele Que eu vi Que eu tava aqui E foi por ali, ó Por ali? É Ai, meu Deus Tá Eu vou procurar pra esse lado Você procura pro outro lado, tudo bem? Uhum Ai, meu Deus Eu espero que a gente consiga encontrar, Tio Sasuke Já falei Não é minha culpa É sim É muito sua culpa Ah Ai, meu Deus E agora? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ai, se alguma coisa acontecer com ele Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Calma Eu tenho que ver se eu consigo sentir A cara dele Saruto 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 Cadê você? Essa voz É da Naomi Naomi Naomi, cadê? Naomi, filha Filha, 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 filha Filha Filha, filha O que aconteceu? Você tá bem? Cadê você, papai? Tô aqui, tô aqui O que aconteceu com você? Eu Eu consegui voltar Como você fez isso? Como você escapou do Bom Moshiki? Ele me libertou Pera, pera, pera Ele te libertou Por vontade própria? Ele colocou as coisas Que ele queria já em mim Ai, meu Deus Ele conseguiu então Fazer o plano dele? É Eu acho que sim Eu não sei direito Ah, o que que é isso? Filha O que foi isso? Não sei O que foi isso? Faz de novo Filha Filha Ele conseguiu colocar Então você é uma Você é uma Jinchuriki agora? Eu sou O que que é isso? Ai, meu Deus do céu Filha Bom Jinchuriki Como que eu vou explicar pra você? Sabe o seu avô, Naruto? Ah, sei Sabe quando ele fica com toda aquela Como que eu posso? Aquele manto de chakra? Sim Que ele fica super forte? Sim Então Aquilo lá É o chakra da Kurama Que é a besta dele Ele é o Jinchuriki dela, sabe? Ele é meio que Compartilha o mesmo corpo, entendeu? Claro, papai Eu vou ficar feia daquele jeito É Então Eu acho que Eu não sei, filha Eu não sei Calma 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 Eu não preciso chorar Calma, calma, calma Mas, filha Eu não tô conseguindo sentir nada Dentro de você Diferente Será que O que foi? Filha Filha, calma Filha, calma Mas Tem alguma coisa acontecendo com você Alguma coisa tá mudando o seu comportamento do nada Filha Você não é minha filha Você não é minha filha Quem é você, sua besta? Você Não interessa pra você Você é tipo uma Kurama nova? Você não pode me conhecer ainda Se você fizer alguma coisa com o corpo da minha filha Eu acabo com você Você sabe que eu posso te selar Por que que eu tô aqui? Filha Você tá com um monstro dentro de você Um monstro Calma, calma, calma É, vai ser complicado Mas vamos pra vila, filha Você já passou por muita coisa Vamos lá, vai Você consegue tirar ele de mim? Bom Digamos que você não pode tirar ele de você mais agora Mas, papai Ai, filha Ai Digamos que se eu tirar isso dentro de você Você automaticamente morre Se um Jinchurik perde a sua besta, filha Ele automaticamente morre Então O Gara foi a única exceção que Teve a sua besta do dentro do corpo dele Ele não morreu, filha O que? Não precisa ficar triste, filha Se a gente conseguir A gente pode, sei lá Dá pra fazer algum juts Dá pra gente selar ela bem seladinha Essa besta, tá bom? Ei Vamos pra vila, papai Ei Vamos Eu só espero que essa besta Não faça nada de mal com a minha filha Eu preciso achar alguma coisa Pra selar cada vez mais essa besta Tudo no corpo dela Ai, meu Deus do céu Viu? Ai, meu Deus O tio sócio que tá em casa Não é possível que ele tá em casa E não tá procurando o Saruto Não Não Você tá em casa Ai, 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 ai Chama antes de entrar Ai, que fedor Nossa senhora Você tá em casa E não tá procurando o Saruto Eu fiquei apurado Quem mandou me dar aquele chocolate antes de noite, hein? Não, isso aqui eu consegui encontrar a Naomi Enquanto eu tava lá dentro do banheiro A Naomi? Sim, eu encontrei ela Ela conseguiu escapar E o que aconteceu? Bom Como que eu posso te falar? Ele conseguiu concluir o plano dele O quê? Digamos que a Naomi Agora é uma Jinjurik A Naomi é uma Jinjurik? É Tá, 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 tá Não E é o pior A besta dela parece ser mate O Sasuke Tipo o espírito da Da Kurama Ah, não Não Eu até cheguei a ver um pouco do chakra dela Dessa dele Dessa dela Não sei É poderoso? É E é bem parecido Com a da Kurama Nossa Então vai fundir os poderes de cura dela com a da Kurama junto Que ela deve ter Meu Deus Vai ser Só tô com medo Dessa vez que eu consegui controlar ela, sabe? Porque ela Imagina É uma criança Só que Se eu não me engano Você sabe algum conjunto de selamento disso, não sabe? Sim, é isso que eu ia falar agora Tem um selamento que eu aprendi Que dá pra Certinho Controlar uma besta Deixar ela presa dentro dela Pra sempre, se quiser Isso vai ser bom Igual o meu pai tinha, né? Se eu não me engano Você já viu Igual você o quê? Lembra daquela fruta do poder Que eu comia muito tempo atrás? Lembro É Então Tem um bichinho dentro de mim Mas ele tá preso Pera Pera Você tem alguma coisa dentro de você também? Tenho É tipo uma besta? É Você é um É um Jinturik também? Sou Sou, mas calma Eu sou controlado, tá? Você Ai meu Deus do céu Todo mundo é Você não sabia disso, né? Você não sabia disso Não, isso é um choque pra mim Aquela vez que eu comia aquela fruta do poder Aconteceu isso Dentro de mim Ai meu Deus do céu Viu Só tem gente louca nessa casa Não é gente louca Gente poderosa É gente louca Ai meu Deus do céu Tá Mas um problema a gente já tem Agora a gente tem que ver Se os nossos filhos dos Kags Já voltaram Ou se foi só a Naomi que escapou E a gente tem que procurar o Saruto Ai Algum lugar esse garoto tem que estar Só espero que o Momoshiki não consiga fazer nada com o meu filho Sério Temas que eu descobri também Talvez já seme Já sei O que? A gente tem que descobrir qual que é o último A última pessoa que ele quer sequestrar Será que tem mais uma pessoa que ele quer? Lembra? São nove, não são? São Tava no oitavo Por causa do Saruto Quem seria a nona? Quem seria a nona de Sasuke? Pensa Nona pessoa Nona pessoa Nona pessoa Ai A gente tem que pensar nisso Tá Tudo bem Vamos pensar nisso então E vamos ficar de olho Ver se a gente não encontra o Saruto Alguma pista dele, tá bom? Tá Tá E começa a fazer o seu jutsu aí Começa a fazer o negócio pra Naomi Tu vê como eu sou bom Até agora não despertou nenhuma vez o meu monstro Ah Que foda